Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é sua aqui na nossa Rede TV Daqui a pouquinho nossa roda da fofoca com o Vladimir Alves, com os bafões do Felipe Campos também, tá? Mas vamos falar da nossa primeira página, porque ontem muita gente disse que nós não comentamos do Tomás Costa O ator de Carrossel, que teve aquele problema seríssimo com o pai Que a gente também não falou da eliminação da Nádia e do The Black no Power Couple Mas é porque ontem a gente tinha o casamento da Lecha com o Guimê pra mostrar pra vocês Então hoje a gente comenta, tá certo? Aliás, eu vou começar mesmo pela história do Tomás Costa Porque realmente foi uma coisa muito triste, muito chocante a gente saber que um jovem ator talentoso como ele Fez tanto sucesso na novela Carrossel e vive esse drama de vida real, né? Muito mais dramática a vida real dele do que qualquer coisa que ele tenha vivido na novela E as pessoas falam, nossa, mas por que ele postou aquele vídeo falando que o pai bebe, que o pai quis matar a mãe Que tinha medida protetiva, que ele rolou na base de soco e tapa com o pai no chão Pra que fazer esse tipo de coisa? Vou falar pra vocês, gente, o que eu acho e como eu sinto essa história Na verdade, existem momentos que você não tem com quem compartilhar uma dor muito grande Deve ter sido algum momento em que ele se sentiu absolutamente sozinho, desamparado, prestes a explodir E esse é um lado de rede social que talvez seja positivo A gente vê tanta coisa negativa em redes sociais, não é? São ataques gratuitos, são xingamentos, são pessoas do mal Mas existe uma função de você ter um grupo com quem você conversar Mesmo que essas pessoas sejam absolutamente desconhecidas Que é a do desabafo Sabe que os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras Acreditam na cura pela palavra Porque a partir do momento que você vai e desabafa Que você vai e conta o que está te acontecendo Você não está só diminuindo a tensão do que está explodindo aqui dentro Daquela turbulência toda Como você também está se ouvindo Então você mesmo vai se situando melhor em tudo aquilo E eu acho que era isso que o Tomás estava precisando Primeiro, o alívio e o desabafo Alguém está me ouvindo Alguém vai me dizer alguma coisa Ele não ia se sentir tão só Com uma cruz tão pesada como essa Para carregar Porque não é fácil Você tem um pai alcoólatra Um pai que não aceita o fim do casamento com a mãe Um pai que insiste Um pai contra o qual já havia uma medida protetiva Mesmo assim invade a sua casa Começa a fazer ameaças Você para defender a mãe Para se defender Rola no chão com seu pai Gente, isso é absolutamente dramático É o que ele pede inclusive no vídeo Não julguem E não dá para julgar uma situação como essa Situação de violência doméstica Já é uma coisa extremamente dramática Situação de violência doméstica Envolvendo pessoas com dependência química Se dá para ser mais grave ainda Pode acreditar que é Porque essas pessoas são pessoas do bem Ele mesmo fala que o pai dele sem bebê Sempre foi uma pessoa muito boa Nos momentos em que está sóbrio É uma pessoa do bem É uma pessoa que não maltrata a família É uma pessoa que não cria problemas É um cidadão Absolutamente Que ninguém tem o que temer Mas no momento em que bebe E bebe sempre Porque é um vício É uma dependência As coisas mudam drasticamente E é isso realmente O que o Tomás estava atravessando E está atravessando Faz parte do drama da vida dele Isso não começou ontem Não começou anteontem Ele deve ter crescido em meio a esse inferno Só que ele nunca falou E as coisas ficam agudas De uma tal maneira Que tem uma hora que ele fala Você precisa explodir E o explodir dele foi no desabafo Graças a Deus Porque é o que ele diz Eu poderia ter explodido com um motorista na rua Podia ter explodido com alguém que estivesse próximo a mim Podia ser com alguém de casa Você nunca sabe Porque a pressão aqui dentro Ela começa a ficar absolutamente insuportável Então eu acho que quando o Tomás Costa Ele vem a público Ele posta um vídeo desse O que ele estava precisando O alívio O desabafo O seu ouvir E principalmente A gente sabe que as redes sociais Te devolvem muita agressividade Mesmo que você não seja uma pessoa agressiva O que vem é muito pesado Mas o que vem de coisa boa E de boas vibrações É muito maior E foi isso que aconteceu com ele Graças a Deus Claro que tem aqueles que vem Que agridem Que criticam Que julgam Uma situação como essa Que não precisa de julgamento A pessoa já está sofrendo o suficiente Não é Mas também tem aqueles Que vem Para tipo estender a mão Para dar uma força Para falar uma coisa positiva Para passar uma mensagem de fé Para dar colo E é exatamente isso Que esse rapaz Estava precisando naquele momento Senão ele não teria feito esse vídeo Senão ele não estaria aí agora Sendo alvo de muitas críticas De gente que acha Imagina Ficar quieto na sua casa Se desse Ele teria ficado Como ele ficou Esses anos todos Não é Vocês nunca viram O Tomás Costa Fazendo qualquer vídeo Nesse sentido Queixando da vida Contando o drama Não existiu Ele estava apostando Na carreira dele Uma carreira que vem sendo Bem sucedida E ponto E é exatamente Nesse momento Em que as coisas Ficam insuportáveis É que ele vem E faz um apelo Como se fosse Um pedido de ajuda De verdade Então a situação Piorou muito para ele A situação em relação ao pai É muito complicada Tem momentos em que ele fala Sobre isso No vídeo E aí um garoto Tão bonitinho Vai saber há quantos anos Ele está vivendo Esse tormento Dentro de casa Acredito que o tempo todo Até que a mãe Não aguenta mais Pediu a separação O pai não aceita Há um ano já Essa separação Ele insiste nisso Mais ele bebe Por conta do final Do casamento Da desagregação Da família E aí as coisas Ficaram dramáticas De verdade Olha No desabafo Segundo o site Terra Tomás revela Que tem um histórico De desentendimentos Com o seu pai Que tem problemas Com o álcool E mesmo após Mais de um ano Ainda não aceita Ter se divorciado Da mãe do ator O jovem Que hoje tem 17 anos Relembra Que ano passado Ele e a mãe Já precisaram Sair de casa Por causa do pai Que nesse dia Estava armado E se aproximou Da família Mesmo tendo Uma ordem policial Que o impede Desse tipo de coisa Então vocês estão vendo Como é dramático Quantas tragédias Já aconteceram assim De maridos Que não aceitam A separação De maridos Que são dependentes Químicos E que no momento De desespero Pegam uma arma Invadem a casa E acabam matando A ex-mulher E acabam matando Outras pessoas Da família Muitos se matam também Enfim A gente já viu Tantas vezes Esse tipo de tragédia Nas páginas Policiais Nos programas Policiais E ele viveu Isso muito de perto O pai não ter conseguido Fazer nada Ou não ter querido Fazer nada Com essa arma Mas eles tiveram Que sair de casa Por medo Que o pior Acontecesse Já sobre O mais recente caso O Tomás conta Que o pai invadiu A sua casa bêbado Mesmo não morando Mais no local Na tentativa De falar Com a sua mãe E o ator Então Teria tentado Conversar com ele Mas a situação Teria tomado Outro rumo E aí que o Tomás Conta Como a situação Ficou dramática Porque você pensar No enfrentamento Físico Entre pai e filho Você pensar Num filho Dando um soco Num pai É uma coisa Muito chocante Mas se você Se coloca No lugar Desse filho Em que o pai Está completamente Transtornado Que o pai Já invadiu a casa Com uma arma Em outra ocasião Que o pai Não aceita Que o pai Fica violento Que o pai Não respeita A medida protetiva Então você entende Que isso é legítima defesa Não é simplesmente Um caso De crueldade Que um filho Que não respeita Um pai Não é por aí Aí é uma questão De se defender Fisicamente mesmo E ele descreve Que veio até aqui em casa E pediu Então é muito claro Então é muito claro A balada A balada Outra sem saber O que está acontecendo Nas suas vidas As pessoas As pessoas Conseguirem De mais uma coisa Do que de verdade Ficar aí julgando Ah não pode Porque fez o vídeo Ele fala Eu passo por muitos problemas E isso é péssimo Fica uma revolta na gente Que uma hora A gente acaba explodindo Dá um medo Porque eu não sei Como eu vou acabar explodindo Mas depois desse vídeo Eu acho que A atenção interna Baixou O apoio que ele vem recebendo A compreensão de todos E eu acredito Que a ajuda de profissionais Também Possa ajudá-lo A não ter essa explosão Que seja prejudicial Nem para ele E nem para alguém próximo Algum estranho Com quem ele cruze A gente vê que muita briga De trânsito Acaba acontecendo assim A pessoa vem com um problema Lá de casa Penta um problema No meio do trânsito Vai lá Explode Mata a briga A coisa acaba na polícia Para que né Vamos ver o vídeo agora Todas essas coisas Quando aconteceram Ele bebeu Ele bebia Ele sempre bebeu Desde quando eu era pequenininho Ele saia comigo Bebia Ficava bêbado Me largava na rua Quando eu era bem pequenininho E meu pai Quando ele não está bêbado Ele é uma pessoa Ótima Maravilhoso Ele é maravilhoso Ele tem um coração lindo E quando ele bebe Ele se transforma Eu vejo outra pessoa E eu passava por isso Todos os dias Porque todos os dias Quando meus pais eram casados Ele saia para beber E chegava bêbado em casa E aquele cheiro Que eu não consigo sentir Aquele cheiro Que é uma coisa Que pega na minha alma Me machuca Sabe Toda vez que ele chegava Bêbado E mal Acontecia alguma coisa ruim Era briga Ele já bateu na minha mãe Acontecia muita coisa ruim Então Esse é um dos fatos Que eu não bebo Nunca bebi na minha vida Porque eu não Não é só porque eu não gosto Eu tenho ódio da bebida Porque a bebida estragou A minha família Aconteceram essas situações E ontem Se repetiu Ontem A minha mãe saiu E meu pai queria falar com ela E quando ele quer uma coisa Ele acha que todo mundo Tem que estar disposto A fazer aquilo que ele quer E aí ele fez Queria, queria Falar com a minha mãe Minha mãe desligou o telefone Para não falar com ele E ele veio até a minha casa Estava eu, minha irmã E dois amigos meus E Ele apareceu em casa E a porta estava aberta Ele entrou Não sei como ele entrou no prédio Mas ele entrou em casa Porque A porta estava aberta A hora que ele entrou Eu falei Ô pai, o que você está fazendo aqui? Ele virou bem assim Desculpa a palavra E foi pro quarto E ele vai pro quarto Ele tira a camiseta Ele usa o banheiro Deita na cama Como se a casa fosse dele Ele não mora mais aqui Meus pais são separados E aí ontem ele chegou E Deitou Eu Eu estava conversando Com meus amigos na sala Falei O que eu faço? Não sei o que eu faço Porque minha mãe Se vier pra cá Meu pai estava bêbado Meu pai Eu senti que ele estava bêbado Pelo telefone Quando ele me ligava E aí Meus amigos falaram Vai conversar com ele Thomas E eu fui Fui conversar com ele No quarto E ele não sabe conversar Meu pai não sabe conversar Ele não sabe Está errado Principalmente quando ele bebe E quando ele bebe Acaba É outra pessoa Eu vejo o demônio Encarnado na vida dele E isso era péssimo 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 Eu ficava mal E eu tentando conversar Com ele Pai Mas minha mãe Não quer falar com você Ela desligou o telefone Pra não falar com você Você não pode ficar aqui E ele sai do quarto Sai do quarto Começou a me empurrar E eu não queria sair do quarto Eu estava ali Ele começou a me empurrar Me empurrar Ele falou Você quer sair na mão comigo? E veio pra cima de mim E a gente começou a lutar Isso ontem A noite E a gente começou a brigar A brigar Foi pra sala Brigando E soco E um jogando o outro Na parede Até que meus amigos Entraram no meio E separaram tudo E na hora Eu estava morrendo de raiva Tremendo De ódio De raiva De tudo Estava muito mal E E eu não sabia mais O que fazer Sabe? E eu morrendo de raiva Não consegui olhar Pra cara do meu pai Ele me xingando De todos os nomes Eu peguei meu telefone Coloquei um tênis E saí Desci Liguei pra Pra polícia E aí A polícia A gente Teve que Eu tive que tomar Essa Essa Atitude Tá aí né gente O relato dele Realmente É muito dramático E a gente tá aqui Com o Vladimir Alves Com o Felipe Campos Também Boa tarde Boa tarde Sônia E não tem jeito De não ficar Muito Muito triste Com tudo isso De verdade Ainda mais a gente Que vê esse menino Crescer na novela Me acompanhando O tempo Sônia Eu acho que a pior A pior História Que pode Que acontece É quando Junta Processo químico Na história Aí descontrola Aí descontrola Aí você Fica refém De uma situação Uma família Acaba ficando Recém De uma situação Porém Eu acho que existem Casos De extrema Consciência Mesmo Independentes químicos Que eles Devem procurar Ajuda Sim Porque eles Não estão levando Pro buraco Somente a vida Deles E sim uma família Me corta o coração Quando ele fala Lá no vídeo Que ele fala Da destruição Da família E meu pai Ele destruiu Uma família inteira Então você percebe A consciência Do Tomás Em cima dessa história toda E isso é muito triste Porque ele acaba Perdendo completamente O viés E isso lá na frente Pode ter Uma Um desdobramento Um desdobramento Absurdo Pode desmontar O menino Emocionalmente mesmo O abalo dele Já vem desde criança O pai pegava ele Pequenininho E levava pro bar E ficava bebendo Tanto que ele fala Eu não aguento O cheiro da bebida Eu tenho ódio De cheiro de bebida É complicado A família toda Adoece junto Gente A gente não tem Uma noção Se o pai Do Tomás Costa Se chegou a se submeter A algum tratamento Ou não Se a família Chegou a interná-lo Ou não Esses dados A gente não tem Mas que ele continuou Atuando No núcleo familiar Embriagado E agressivo Isso ele continuou Apesar de ser amado Pela mulher Pelo filho Quando ele está sóbrio Tem um momento Que você não aguenta mais Porque o tempo Que passa sóbrio É muito pequeno A parte que você Que o cara está Embriagado É a maior parte Do tempo Então aí não tem Quem aguente mesmo Isso já vem De muito tempo Como você disse Até pessoas Que trabalharam Junto com o Tomás No SBT Durante a novelinha Carrossel Ele já tinha Um comportamento Agressivo Mas por conta Disso tudo Por conta dessa Quebra dentro Da família Do relacionamento Familiar E tem informações Novas Sobre o caso Do Tomás Costa A assessoria De imprensa dele Está dizendo o seguinte Porque ele mora Aqui em São Paulo Na zona leste De São Paulo No apartamento Ele precisou Mudar de cidade Por conta Das ameaças Do pai O pai O ameaçou De morte E ameaçou Estragar Acabar com a carreira Artística Do Tomás Costa É Que isso Faça mil Favor Meu senhor Eu acho que o senhor Deveria Desculpa Com todo o respeito A sua doença Com todo o respeito Ao seu alcoolismo Que é passível De tratamento Mas tem que tomar Um pouco de vergonha Na cara Sabe Eu acho que você Precisa realmente Ir buscar tratamento E deixa teu filho Seguir a carreira dele Sozinho Sabe E com a categoria E a característica De um menino De apenas 17 anos 17 anos Que já foi buscar Até no exterior Oportunidades de trabalho Vamos atualizar o GC Então com as novas informações Que o Tomás Teria sido ameaçado De morte Pelo próprio pai Segundo a assessoria dele Não é E prometido Acabar com a carreira dele Seria o de menos Aí Diante de uma De uma De uma Ameaça de morte Tá Como o Vlad Tá dizendo aqui Acabou de dizer aqui O Tomás Deixou São Paulo Deixou a zona leste Não falaram o destino dele Claro O destino ignorado Por questões de segurança Né E ele já não está mais No endereço Onde tudo aconteceu Nesse apartamento Onde ele vivia Que o pai novamente Invadiu Entrou Deitou Diz que ia ficar por lá mesmo Quando ele tenta Tirar o pai do apartamento Porque a mãe está lá dentro Também está escondida Também está trancada Porque se ficar Frente a frente Ele vai insistir Na história de reatar Ele vai se tornar agressivo Ele pode acabar Com a vida dela Então para evitar Esse tipo de coisa Ele tentava tirar o pai Do apartamento Que degringolou Nessa briga Nesse embate físico Na verdade E ele chamou a polícia E depois disso Segundo o Vlad Foi depois disso Que ele resolveu Ameaçar de morte Tem detalhes chegando Inclusive Da revista Quem Que diz o seguinte Após revelar abusos Tomás Costa Sai de casa Por medo E eu vou ler Para vocês Essas últimas Informações De agora à tarde Olha Tomás Costa De 17 anos Que muita gente Pronuncia Thomas Está muito abalado Após a repercussão Do drama familiar Que ele vive O ator Tim Que ficou famoso Ao viver o intelectual Daniel Na versão brasileira De carrossel Fez um desabafo Nas suas redes sociais Ao afirmar Que sofria agressões físicas Do pai O policial afastado Roberto Costa O pai é alcoólatra E atualmente Está afastado Do cargo Então Diz o seguinte O Thomas é Extremamente passional Ele está com Uma carga emocional Muito pesada Para a idade Afirmou A Bia Camarignani Assessora de imprensa Do ator Contando que Depois do ocorrido Ele deixou A cidade de São Paulo Onde mora Em um pequeno apartamento Da Zona Leste Mas o destino É mantido em sigilo Por questão de segurança Também Segundo A assessora Bruna Camarignani Ele está Muito arrasado Abalado O pai O ameaçou De morte E diz que vai Acabar Com a carreira dele Enquanto isso Tem muita gente Julgando nas redes E dizendo que ele fez Esse vídeo Para aparecer Aí já é crueldade Realmente No desabafo Divulgado na rede social Ele relata Que estava em casa Com amigos E aí foi tudo isso Que vocês Acabaram vendo Ouvindo Nesse vídeo Que nós postamos aí Querido Nas redes sociais São mais de 4 milhões De seguidores Que ele tem No Instagram Tomás fez os posts Sem medir A repercussão Que teria Conhecido como Adolescente esquentado Ele começou A fazer terapia Entre 9 e 10 anos De idade Olha só E melhorou demais De acordo Com uma fonte próxima Ouvida pela revista Quem E essa fonte Diz o seguinte Olha No SBT Ele era considerado Estouradinho Quem vivia com o Tomás Sabia que ele era Pavio Curto Ele é um menino Que não se segura O sangue sobe Não é uma pessoa Dissimulada E fria Se o Tomás Não gostar de você Você pode ser A rainha da Inglaterra Que ele não vai ficar De bajulando Com os estudos Do ensino médio Concluídos No fim do ano passado Tomás Costa Chegou a projetar Se mudar Para Orlando Nos Estados Unidos Onde seria contratado Por um time De futebol No entanto Ele está no Brasil Para dar continuidade Na carreira de ator Recentemente Ele gravou Um seriado Ainda sem título Definido Que está em negociação Para ser exibido Na Netflix Ou no canal Sony Além disso O ator realiza testes Para conquistar Novas oportunidades Em novelas Por questão de segurança A mãe E a irmã De Thomas Não estão autorizadas A comentar O assunto Diz também Essa fonte Próxima aí Da revista Quem Bom Que ele esteja em segurança Que esse pai Possa se tratar E que essa situação Se resolva de verdade Eu acho assim É tudo muito Doloroso Para ele Todo esse processo Desde pequeno Ninguém quer chegar Numa delegacia E denunciar O próprio pai Ele decidiu Por não registrar Boletim de ocorrência Mas eu acho Que isso tomou Uma proporção Tão grande Da pessoa invadir A sua casa Tentar Brigar com o próprio filho Que eu acho Que ele deveria ter Pelo menos registrado Um boletim de ocorrência Não é fácil Para um filho Registrar um boletim De ocorrência Contra o pai Mas eu acho Que é necessário Não era fácil Nada do que tinha Acontecido Do que vem acontecendo Esses anos todos E não deve ser fácil Também para um filho Ouvir o seu pai Ver seu pai Chegando alcoolizado Em casa Xingando o filho Toda essa história Vamos esperar Que tudo Acabe bem Eu acho que chegou No limite Daí pra frente Seria só uma tragédia mesmo Mas graças a Deus Ele já mudou de cidade Mãe e irmã Devem tomar o mesmo rumo E vamos ver Se as coisas Realmente melhoram Para ele Gente, olha Outro assunto Que nós ficamos devendo Que vocês estão cobrando Power Couple A eliminação De Nádia E também Do The Black Claro, né O casal Nádia e The Black Essa semana Mas eu acho Duas coisas Nessa história Porque eles estavam Disputando Não é Aí quem ficaria Na casa Ou não Com o Anderson E a Monique E eu vi Duas coisas Acontecerem aí O The Black Ser rifado Porque a Nádia É uma Nádia Mesmo E a Monique Ficar Apesar do Anderson Não é Ser aquele cara Que a gente já falou Que ele era O normal Acho eu Dentro do que aconteceu Essa semana Esse final de semana Para cá Com o Diego A expulsão Por conta da briga Que quem começou Foi o Anderson O público talvez Colocasse o Anderson Para fora Seria uma medida justa Já que a direção Na verdade Do programa Não tomou Uma medida justa Por inteiro Fez meia justiça O que equivale Também A impunidade O público Poderia fazer isso Mas só faria Se a mulher dele Também fosse uma peste Não é o caso da Monique A pessoa adora a Monique Ela tem mais de 5 milhões De seguidores É uma força Ela mesma já queixou Que ela é até Meio assim Hostilizada Pelos outros Integrantes da casa Que achavam Que com 5 milhões De seguidores Ela vai ganhar Esse jogo aqui Então o pessoal Ficava meio afastado Dela Essa coisa toda Mas não deixa De ser uma força mesmo Porque na hora De segurar o casal Embora a outra metade Seja podre A maçã podre Vamos dizer assim Eles seguraram Por conta dela E na hora De rifar um casal Por conta Da outra metade Podre da maçã Que é a Nádia O The Black Dançou Então aí Sobrou pra ele mesmo Porque a Nádia Eu não sei Como tem gente Pedindo pra ela Entrar na fazenda Pelo amor de Deus Só vocês vão assistir Eu me recuso Deus me livre Eu não quero mais Cabedo Essa garota No vídeo Aprontando aquelas Coisas absurdas Que ela apronta Muita gente Hoje confunde Franqueza Com falta de educação Acharam bonitinho Ela sair falando Você é falso Você é falso Aqui Gugu Todo mundo Só persegue a gente Não sei o que Quando na verdade Aquilo é uma tremenda Falta de coleguismo É uma tremenda Falta de educação É falsidade sim Porque aquilo É uma encenação Ela tava tentando Puxar toda A audiência E todo o público Pro lado deles Acabou não conseguindo Acho que ficou claro Que o público Não vai com a cara dela E acabou dançando Então ali não tinha nada De sinceridade Porque eu não sou falsa Eu falo na cara Ela passou o tempo todo Falando nas costas Então naquele dia Ela resolveu Que ela é linda E fala na cara É um absurdo Elas tem uma necessidade É frase feita De reality show E até na vida mesmo Eu falo tudo O que eu tenho que falar Eu falo na cara Gente Mas espera um pouquinho Ninguém conversa com a parede Ninguém conversa Com uma pessoa de costas Todo mundo que vai falar Quando conversa Você fala olhando pra pessoa Então isso é mais O que é notório Agora o que não coincide É falar na cara E ter outras atitudes Exatamente Porque você ser sincero Não tem absolutamente Nada a ver com falsidade Né Você É verdade A lógica é a sinceridade Não combina com a falsidade E você ser franco E eu sempre digo o seguinte Às vezes a falsidade Ela é uma educação Não é Sabe Assim Dependendo às vezes Às vezes você não gosta muito da pessoa Ou você não quer a pessoa por perto Mas você está no ambiente Você não vai bater boca Aí é uma etiqueta É uma necessidade Aí é um protocolo Exatamente Mas eu não Eles fizeram bem de cair fora Quem falou na cara E a gente viu que era sincero Não era encenação Porque não é dado a fazer gênero Foi o Niso Neto Que olhou pra ela e falou Você é uma ridícula E acertou demais Ele é bárbaro Eu gostei Tá aqui Eu preciso botar esse casal Na geladeira E não é só por ela Agora é o casal de verdade Porque Nossa Power Couple Vai ter repescagem Mas casal expulso Ou seja Diego e Fran Não volta mesmo Expulsão Expulsão Eles estão vetados Pela emissora De participar dessa repescagem Mas falando da história Da geladeira É porque Apesar de ter pena Também me deu uma bronca Danada do The Black Que eu acho que eu vou Na do meu pai Que ele falava Que o que se assemelha Se junta Porque olha só Meu O cara O casal é expulso É expulso não Eliminado Por conta que não agradou mesmo E não agradou mesmo Por causa dela Aí ele vem e fala Não Mas assim A gente briga Mas mesmo assim A gente está junto Nós somos feitos Um para o outro Eu falei não A vontade era pegar É meio complicado Pegar ele pela golinha Assim E dar um chacoalho E falar Acorda cara Fizeram lavagem cerebral É impossível Que alguém se sinta amando Aquele que te humilha Todos os dias Aquele que te despreza Aquele que te trata Como ser mais insignificante Do mundo Que foi o que ela fazia Ela destruia ele Ela é perita Em pisar na autoestima dele Se é que ele ainda tem alguma Duvido Depois dele achar Que isso é amor E que querer continuar Esse casamento Se dizer apaixonado Uma gêmea Você precisa estar realmente Desconstruído emocionalmente Para ainda encarar Isso dessa maneira Saudável é que não é Quem que gosta De ser saco de pancada Só quem realmente Não se dá O menor valor Se olha e se mede Pela régua do outro E é isso que ele está fazendo Eu fiquei abalada Fala Felipe Maluquice né Muito maluco A pessoa é engraçada Isso é na maioria Dos casais Você não enxerga o outro Eu sei que eu já passei Por três relações Já estou na minha Quarta Todo mundo passa de vez em quando Por isso né Então assim olha Você enxerga Ou vê o outro Mas você só vê a casca Você não consegue olhar O que está além daquilo Por isso que precisa Se conversar muito Eu achei ótimo A saída dos dois Eu achei Formidável Como você diz A naja Ela realmente É dissimulada Eu acho que ela Pelo menos no jogo Ela se mostrou Uma pessoa Eu não gosto De mulherzinha Sabe Que comente Ai que dor Não Não gosto Eu acho que a mulher Ela tem que ser feminina Mas ela tem que ser Tipo Sônia Abrão Entendeu Falou Não mete nessa encrenha Não me coloca Tem que falar E ponto final Entendeu Eu acho que tem que ser Dessa forma Tem que ser assim E ai você Você é toda doce Delicada E no final você acaba Vendo completamente Ao reverso Mas o povo quer ver o circo Pegar fogo Porque eles querem Que a Nádia vá Para a fazenda E até o Marcos Mion Já falou Gente vocês querem Vocês querem ver meu sangue Ele escreveu Ela vai Chama lá Ela vai entrar metralhando Mas se vocês querem Coloca a Nádia lá Não coloca não Pelo amor de Deus Socorro Salva a fazenda E ó geladeira Para o The Black Então E para a Nádia Também Coloca para mim Você sabe Sônia Aproveitando Que a gente está falando Do Power Cup Você sabe que eu tenho Recebido muitas No Instagram Principalmente na rede social Todo mundo O Gugu Ele emagreceu Isso é nítido Está todo mundo falando Ele emagreceu O Gugu Mas estão me perguntando Se ele fez alguma coisa No pescoço Gente eu não sei Eu juro que eu estou Estou pintando atrás Mas eu não sei Se ele fez alguma aplicação Alguma coisa Parece 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 Gugu fazendo procedimentos estéticos Eu acho que ele fez Alguma coisinha assim No rosto Um retoque Sei lá Está lindo Está diferente Para aquele rosto Não percebi nada Só que ele está muito bem Realmente Ele está bem Eu percebi que ele está Mais magro Isso sim E eu estou gostando Dessa história dele De t-shirt com jaqueta Ficou bem legal Mas assim Você pode perceber Que o queixo aqui Do Gugu Está bem O queixo Quer dizer Essa parte Está bem marcada Eu acho bonito Isso Principalmente em televisão Está certinho Está um rostinho esticado Assim Está É Está Está Vocês estão reparando Mais do que o público feminino Na verdade Girando Olha que hoje é dia de casamento De Carlos Alberto de Nóbrega Mas parece que casar Ele já casou E o Vlad é que sabe Dessa história Já casou Casou no papel Casaram lá em Alphaville E a doutora Renata Fez uma postagem Através das redes sociais Falando sobre esse momento Que legal Eles aparecem comemorando E olha Divide opiniões Viu Por que? Por que divide opiniões? Se você for Olha no meu Instagram Gente O povo Deve ter que tomar cuidado Olha aí Ele está feliz Por que isso vai dividir opiniões? O pessoal não pode ver a felicidade de ninguém Mas o que fala no Instagram? Eu acho que é isso mesmo Ah, o pessoal fala Olha Ele é muito velho Para ela Ah, deixa para lá Aquelas coisas Aí teve uma seguidora Que falou assim Gente Eu tinha 40 anos a menos do meu ex Ele faleceu Mas eu vivi os melhores anos da minha vida Aí é que está Entendeu? Aí é que está Não tem nada a ver isso História de idade no amor Não, gente Eles estão felizes Oficializaram essa união Hoje pela manhã A noite tem a recepção Então eles estão muito felizes Tem mais é que curtir mesmo E ela realmente é muito reservada Ela que preferiu tudo E impedir comitê Vamos dizer assim Mas sabe o que é isso? Eu acho que o pessoal ainda leva Muita questão para o lado sexual da história Sabe? Esquece que a pessoa pode ter uma companhia Que você pode ter uma nova vida Mas ele já ganhou a catuaba Do Rodrigo Faro É Já tem Que você pode ter tudo isso E não é Isso é bobagem, gente Porque o que vale realmente É o envolvimento Que você vai ter com a pessoa Claro E não o que vai acontecer E ele está super apaixonado É, dentro de quatro paredes Exatamente E ela também Nossa A gente vê E ela falou que já resolveu a questão da libido Com ele Para o Silvio Quando eles estiveram lá no jogo dos casais Ela falou A gente é um dos casais em paz Aí o Silvio falou Ah, você é médica? Ela falou Olha, eu tenho um negócio Que eu não estou sentindo mais Aí ela falou Libido Ela falou Isso Você é médica mesmo Então eu vou lá no seu consultório Ela falou Já está resolvida a questão com o meu marido Olha só Então Ela é boa de resolver essas questões aí Esse problema para eles não existe Então olha aí Carlos Alberto de Nóbrega Casamento no civil Na casa dele mesmo Foi, Gladio? Olha, eu vi a postagem dizendo que foi em Alphaville Ah, tá Não deu ainda para a gente saber se realmente foi na casa deles Mas foi Mas foi na casa deles Foi na casa deles, sim Olha lá Já tem vídeo novo, hein? Olha Verdade Verdade Gente, eu preciso mostrar isso que eu ganhei da minha amiga Gabriele Da Gabi Coisa mais linda Ela combinou toda a história Por isso que ela me ligou e pediu algumas informações da minha história com o Carlos Alberto Olha só Renata e Carlos Alberto Olha só Copido, Deus do amor Foi eficaz e esperto Lançou sua seta mágica Direto no malvo certo Flechando dois corações Renata e Carlos Alberto Que bonitinho Ela é profissional na área de medicina Ele grande humorista Que seu talento domina Na TV, na Praça é Nossa Um programa que fascina Foi 2016 O ano que o casal se encontrou numa festa Pra lá de especial Um jantar organizado pelo Roberto Leal A amiga Lu Barbosa No jantar apresentou Renata e Carlos Alberto E também a convidou Pra sentar na mesa dele Ela com gosto aceitou Os dois conversaram pouco Naquela ocasião Apenas alguns detalhes Referente à profissão Não conseguiram expor fiapos do coração Adorei Deram tempo O que? Qual era o final? Deram tempo De três meses Pra se conhecer Mas após jantares Almoços Artísticos e sociais Resolveram Resolveram botar fogo Na lamparina de gás Muito legal, né? Então vocês viram como começou Essa história Num jantar na casa do Roberto Leal Há dois anos E a Lu Barbosa Que apresentou o casal E a Lu Barbosa apresentou os dois É grande Lu Bacana Exatamente Original Muito original Eu gostei Eu gostei bastante Ela também gostou bastante Como vocês viram Tá aí, olha Tem mais um vídeo Complementando o da Renata Que é Mostrando a mesa De um almoço De casamento no civil Então tudo muito bem organizado Aí para o casal Um cerimônia intimista Como a Renata pediu Aquilo que o casal Ela quis divulgar Ela falou Não quero que o casamento Seja transmitido na televisão Mas tem as imagens Nas redes sociais As imagens dela Nas redes sociais Pelo menos para compartilhar Com o público Esses momentos Super válido Foi, foi A gente está amando Poder conferir Realmente, né Felipe? Tudo de muito bom gosto Tudo feito Na medida certa Para eles Eu gosto disso Também Acho muito legal Essa história íntima Sabe? Familiar Familiar mesmo Eu acho mais interessante E pronto, né? Gente, olha Eliana voltou a dar uma Voltou a tocar No assunto da gravidez de risco Que ela teve Em relação a Manu Ela conversou Com uma outra publicação Que eu vou ver o nome Aqui já já Você sabe? Não Deixa eu ver aqui Onde é que ela E que ela conta Os momentos dramáticos É a revista Crescer Que é uma revista Dedicada às mães E seus bebês E acompanha O crescimento Acompanha toda a infância Na verdade E a Eliana Ela chegou a contar Que um dia antes Da Manu nascer Ela teve Uma crise de pânico Que era uma coisa Que ela até contou Para o Cabrini Lembra? Lembra? Logo após A Manu ter nascido Essa coisa toda Ela declarou Que o Silvio Foi muito compreensivo Que também Ela faz questão De ressaltar Esse comportamento dele Em todas as entrevistas E a revista perguntou Depois dessas dificuldades Como é que ela estava Emocionalmente E aí que a Eliana diz Um dia antes De a Manuela nascer Eu tive uma síndrome Um pânico Eu fiquei com medo De morrer Eu fiz testamento Eu fiz tudo Que você pode imaginar Como despedida Até passei O código do meu celular Para duas amigas Eu tive um surto mesmo Chorei tanto Durante a madrugada Que no outro dia Quando eu fui Para a sala de cirurgia Eu estava bem Olha só Que coisa É crise de ansiedade De último grau mesmo Vira pânico Vira surto E graças a Deus Essa história Com esse final feliz Que todos nós sabemos Bom, voltando Aqui para a nossa Roda da fofoca A gente estava falando Da Eliana A Eliana que conversou Com a gente Porque ela também Agora faz parte Da campanha De aleitamento materno Vamos ver O que ela conversou Com a nossa reportagem E vocês leiam Essa matéria Essa entrevista dela Para a revista Crescer Porque é muito Muito interessante Mesmo Para todas as mães Para todas as mulheres Vamos lá Vamos ver Um dia antes Da Manuela nascer Eu tive uma Eu tive um Posso dizer que foi uma síndrome Um pânico Um Eu fiquei com medo de morrer Então eu fiz testamento Eu fiz Tudo que você pode imaginar Assim para uma preparação De despedida Eu fiz Liguei para duas principais amigas E falei Olha Se acontecer alguma coisa Tenho aqui Um testamento O código do meu celular É esse Eu tive um surto mesmo Não Ela teve um surto Na verdade Foi na véspera Da Nenê nascer Entendeu? Porque ela chorou A madrugada toda Ela tomou todas Essas atitudes Aí Falou do Arthur também Que ele também ficou com medo De perder a mamãe Agora depois de passar Do susto Todo esse período Nessa mesma entrevista Para a revista Crescer Ela falou do Arthur também Que ele falava Que estava com muito medo De perder a mãe Vendo o estado Em que ela estava O estado em que ela acabou ficando Realmente E deu tudo certo Quando ela entrou Na sala de parto Ela já se sentia Mais tranquila Coisa de Deus mesmo Segura na onda Virgem Maria E vai Porque realmente Só aproveitando a oportunidade Lembrando inclusive Da visita Que o padre Fábio de Mello Fez à Eliana Nesse período Ontem ele mandou um recado Tão carinhoso Aqui para a Roda da Fofoca Mandar um abraço Para o padre Agradecer pelas palavras Porque assim É um homem Que além de sacerdote É um grande homem Que a gente acompanha Que a gente segue Nas redes sociais Que a gente vê o trabalho E a verdade Que ele traz Então obrigado Para o padre Um grande abraço Quer vir na nossa roda Quer ficar com todos nós Vai ser muito bem-vindo Viu padre Fábio Daqui a pouco tem Mais padre Fábio de Mello Aqui no nosso programa Viu a campanha de aleitamento Vocês vão esperar Que depois eles colocam aí Olha Vamos falar Do Silviaro Pereira Ai nossa Isso Porque ele deu Uma entrevista exclusiva Aqui para o nosso programa Ele conversou Com a nossa reportagem A Cláudia Raia Já tinha falado Porque a gente Como telespectador Né Se sente Que ali tinha Alguma coisa Na verdade Aí todo mundo Que o clima Entre os dois Ela como jurada E ele como participante Do show dos famosos Não tinha liga ali Não tinha Não tinha Azedor de verdade Muita gente achou Que ela estava De perseguição Com ele Aí a Cláudia Rebateu Diz que não é nada disso Ela falou inclusive Para o TV Fama Ela disse O Silveiro é igual A todos que estão ali Né Eu não tenho problema Nenhum com o Silveiro Vocês estão achando Que eu tenho problema Com o Silveiro Claro que não O Silveiro é um Puuu De um ator Ele é Um ótimo Performing Só que para ela Ela diz que ele é igual A todos que estão ali Ela acha que todos Cada um no seu limite Cada um na sua escolha Mas ela acha que o quadro Deveria se chamar Superação Porque todos dão Além do que é possível Para se sair bem Nessa história Ele fala de uma outra maneira Em relação a esse tipo de coisa Ele fala o que ele sente Ali na hora Como é que ele reage Ali na hora Vamos conferir já Ó Ó quem está hoje Aqui no A Tarde é sua Tirando selfies Esbanjando simpatia Um sorrisão no rosto É isso mesmo Silveiro Pereira Com exclusividade A gente bate um papo Muito especial Ele está arrasando No show dos famosos A gente fala sobre tudo isso Inclusive sobre aquela polêmica Do nove e meio Que a Cláudia Arraia Deu para ele Mas depois veio um dez E a gente fala sobre tudo Passado, presente, futuro O papo é bom E é a partir de agora Sônia Abrão Que encontra o bom Ah verdade E aí Sônia Tudo bem Tudo bem pessoal Boa tarde é sua Muito obrigada Delícia tê-lo aqui Eu sei que sua vida É corrida Em virtude dos chutes famosos Mas a gente está Te vendo o que? Já está Porque é semana sim Semana não Que você está Dá o que? Um mês e meio? Já deu mais ou menos Já fez quatro? Já está com dois meses Então dois meses Como está sendo essa experiência? Olha, está sendo muito incrível Eu tenho aprendido muito Naquele espaço Assim, como eu falei Da última vez Eu não sou um cantor profissional Eu não tenho experiência De musicais Mas eu tenho aprendido muito Com os preparadores Vocais, gestuais Coreografia Então pra mim Eu aceitei esse projeto Exatamente porque eu sabia Que ia ser um workshop Pra mim durante aí Uns quatro meses De estudo ali naquela Casa dos Famosos E eu só tenho aproveitado Todas as oportunidades Sem ser essa semana Que você teve o 10 De Cláudia Raia Ao fazer brilhantemente Steve Tyler Quando você fez a Gal Costa Ela te deu um 9,5 Você sabe A polêmica Que isso se transformou Porque todo mundo Ficou muito ao seu lado Ao seu favor Que retorno você teve Nesse período? O que você ouvia das pessoas? Eu acho que as pessoas Compraram essa briga E foram pra cima Na defesa E tudo Mas assim Eu concordo com a Cláudia Não existe rixa nenhuma Eu não conheço a Cláudia pessoalmente Ela não me conhece pessoalmente Você conheceu ali Nos outros famosos É a primeira vez que eu vejo a Cláudia Então não tem motivo nenhum De ter essa rixa E eu acho que existem Parâmetros que são bem individuais Eu acho que o julgamento ali Tem muito a ver com cada apresentação Não é comparando a minha performance Com a do Paulo Com a da Helga Ou com a da Sandra Eu acho que eles comparam Com as outras coisas Que a gente tem feito E aí é por isso Que eu respeito a nota da Cláudia Comparando a outras apresentações Ela acha que aquela Merecia o 9.5 E nisso eu respeito Eu não concordo Mas respeito Mas aí foi muito legal Porque eu achava que o Fred Mercury Talvez fosse a minha maior performance Dentro dos shows famosos Mas aí quando veio o Steve Italia E aí tira 10 do público de casa Eu percebi que eu estava errado Então inclusive essa semana O Steve Italia foi eleito Como a minha melhor performance até agora É mas na época do Fred Mercury Ainda não tinha votação de casa Que se bobeasse ia tomar um outro É verdade Você conversou com a Cláudia nos bastidores Nem depois do 10 que você levou? Conversamos Inclusive a gente conversou Na época da Gal Costa Entre o 9.5 e o 10 Isso entre o 9.5 e o 10 A gente conversou Ah ela falou Se eu tinha compreendido O porquê do 9.5 Eu falei Claro eu compreendo os seus critérios Mas eu também falei Eu compreendo Mas não Você falou pra ela Sim É isso Não tem porque ficar Criando mimimis Criando rixas Não existe isso Eu acho que o mais importante É ser sincero um com o outro Assim como ela é sincera comigo Eu também tenho a oportunidade De ser sincero Quando eu olho pra Cláudia Pro Miguel e pro Boninho São pessoas que eu admiro muito A Cláudia faz parte do meu imaginário No teatro Eu sentei várias vezes na plateia Pra assistir aquela mulher gigantesca Maravilhosa Você falou isso pra ela? Já falei isso pra ela É assim É muito impressionante pra mim Ver aquela mulher em cena O Miguel também É uma pessoa com quem eu quero trabalhar O Boninho é uma pessoa Com quem eu quero trabalhar Então eu respeito muito esses profissionais E eu só tenho a ouvir Exatamente por ser uma estreante na televisão Ouvir e fazer com que isso também faça parte da minha carreira futuramente Eu queria deixar aqui um abraço Eu quero dizer que eu sempre assisto A Tarde é Sua No dia seguinte do Show de Somosa Eu vejo tudo que vocês falam Eu me divirto horrores com vocês Eu me divirto horrores com o que vocês falam Tá bom, gente? Eu presto atenção também nas dicas Você é um querido Você sabe que tem a geladeira e o tapete vermelho Você merece o tapete vermelho? Eu já fui tapete vermelho Você sabe Obrigada, querida Tchau Falou Super beijo pro Silveiro Pereira Já ganhou o tapete vermelho mesmo Mas já já a gente comenta essa entrevista que ele deu pra Cintia Lima Olha aqui Adorei a entrevista do Silveiro Acho gostei da posição dele Ele respeita as notas da Cláudia Mas ele pode não concordar Não, é respeitar uma coisa, não concordar é outra Eu sempre achei que ele e o Thiago Baravanel fossem levar essa disputa São dois excelentes artistas Até por conta da última personagem dele na novela Que tava brilhante Garantiu aí o tapete vermelho E ele tem essa coisa de conseguir se transmutar, né? Conseguir essa mudança É impressionante E olha Encarna todas as transformações Eu vi um Silveiro Pereira que até então não conhecia Como ele é simpático, né? Muito, né? Ele é muito Porque tem estrelinha da Globo que só pode falar 30 segundos Pois é, né? Ele falou, ele falou E o pessoal tá falando assim Que tem o favoritismo dos jurados São todos brilhantes em seus papéis ali Enquanto jurados e enquanto profissionais Mas o Paulo Ricardo ganha muita nota 10 Só porque a namorada dele é fotógrafa da Globo Entendi Eu entendi por que a Cláudia pegou um pouco no pé do Silveiro Pereira Por quê? Porque ela não é do núcleo Não, não é isso Eu percebi, eu entendo ela também Ele tava fazendo muito papel feminino Ou, por exemplo, Pablo Vittar Sempre ligado à androginia, sabe? E talvez ela queria um outro Silveiro Pereira ali Sabe? Na hora que ela viu, ela deu 10 Ela deu 10, entendeu? Entendi Então, assim, e acho que nós já vínhamos comentando aqui Ele vinha fazendo muito papel feminino Muito papel O que ele vem agora? Agora ele vem de Gal Agora ele vem de Pablo Vittar Você bateu nessa tecla mesmo Nos bafões Então, de repente, ele veio de homem Pronto, sabe? Veio de Steve Tyler Que foi incrível E marcou aí um 10, um golaço Eu acho que é isso também É isso também Incrível, né? Ele é um artista maravilhoso Ele tem tudo pra ser, inclusive, o vencedor desse show dos famosos Acredito que seja ele ou o Thiago Abravanel, como o Vlad tá falando São os dois mais preparados São os dois com o melhor desempenho A Elga, eu acho que pode correr por fora Também corre por fora, é Ela pode correr por fora, sim Porque ela tá muito bem E valeu, Silveira A gente adorou você, tá? Que bom saber que você tá sintonizada aqui Que bom que ele leva como brincadeira O que a gente brinca aqui, né? Nas segundas-feiras E aproveita as dicas, né? Exatamente Olha aqui, o Felipe vai dar o bafão da Sabrina Sato já já E a gente vai falar da Bruna Marquezine Porque as atitudes da Bruna deixaram a equipe de Deus Salve e o Rei revoltada E geraram nova dor de cabeça à direção da Globo Aí vocês vão falar de novo essa história, não sei o que Dessa vez, ela reconheceu e ela pediu desculpas Então já já vocês vão ficar sabendo disso tudo As coisas mudam, hein? As coisas mudam Voltando aqui, bafões de Felipe Campos Chegamos, nós? Chegou Então chegou, pronto Sem gasolina, mas chegou Sem gasolina Boa, Vlad Sem gasolina, mas chegamos Olha só, Sônia Depois de muito trabalho Depois de a gente correr atrás Depois de eu ficar no pé Finalmente consegui um videozinho da Sabrina Sato Ah, que legal Aí é lógico, ela não deu muitos detalhes aí da gravidez Mas ela mandou um recado, enfim, pra todos nós Enfim, mostrando que tá bem, curtindo a gravidez de montão E ela mandou esse vídeo pra nós Que a gente já vai mostrar Vamos ver? Tá aí o vídeo O recadinho da Sabrina Sato Sônia Abrão, minha linda, maravilhosa Olha, nós estamos aqui, Sônia Eu e ela Pra parabenizar, gente Doze anos já De tarde é sua Doze anos que eu te acompanho aí Nas tardes E hoje vou falar uma coisa pra vocês Pra equipe toda aí Pro Felipe Pro Thiago Pro Vladimir Pra todos os meninos aí Pra toda a produção Sônia Vocês falam uma equipe muito legal E eu tô acompanhando Quando eu tava no hospital Eu assistia todos os dias É Acompanhava vocês todos os dias, tá bom? E quando eu não assisto Eu assisto depois pelo YouTube Minha mãe também me conta É, eu sabe Parabéns Um beijão pra vocês E eu tô sempre ligada Torcendo e curtindo muito Um beijo E eu tô adorando a Sônia no Instagram Sônia, você nas redes sociais Tá demais No Twitter, no Instagram Em todas as redes sociais Um beijo, gente Parabéns Obrigada Que venham mais 10, 20, 30, 50 anos Da tarde é sua Beijo Falou, Sabrina Beijo grande A gente ficou muito feliz Com esse recadinho Que você mandou Através do Felipe Campos Aqui Que pegou no seu pé mesmo Peguei Peguei ela no hospital E eu mandando Sabrina, mandou vídeo E a barriguinha tá linda A gente já tinha mostrado também Inclusive no Instagram E tá aí a Sabrina Muito legal O Duda diz que o nome da bebê Vai ser fome Porque a Sabrina come o tempo todo Muito lindo Mas obrigada mesmo Sabrina Foi ela que escolheu a Nina também Você participou ativamente Da nossa história Quando nós chegamos na rede TV Você já tava E aí foi embora Tem muita coisa vivida juntas Aqui e mesmo depois Quando você foi embora Beijo mesmo Você nunca foi embora Do coração da gente Nina acho que foi um dos nomes Não foi? Foi Tem vários nomes Eles tão pensando, pensando Ficam falando bastante Ela que é frantiesca também Ele não quer É bonita essa né Olha aqui Mais um erro na novela Segundo o Sol O pessoal acho que não dorme Ou dorme né Durante o trabalho Porque não é possível Vamos falar disso já já Que programa secreto é esse Da Maju Coutinho Também A gente te conta A campanha pro Caisar Conseguir trazer a família Da Síria pro Brasil Vai ter uma vaquinha Foi aberta agora à tarde Já já a gente fala isso pra vocês Bom, mais um bafão? Vamos lá Olha só A virada cultural aconteceu Tudo aconteceu em São Paulo Nesse final de semana Mas parece que virou Mesmo depois da virada Que ela foi lá também Porque homenagearam o Chacrinha Enfim Foi pra nossa querida Rita Cadillac Rita Cadillac Esteve na virada cultural Participando Enfim Aí o que aconteceu De repente Acho que virou alguma coisa Pra Rita Cadillac Ela foi pegas Escondida Ela com a popozuda e a Gretchen Pois é, olha só Ela com a popozuda e a Gretchen Na virada cultural Que foi no sábado né Sim Foi no sábado Homenageando o Chacrinha E aí ela foi lá E fez todo o sucesso Só que ela foi flagrada Olha só Olha só Que isso? Que que é isso? Que isso? Olha só Gente Girou pra Rita Cadillac Que bom Que bom Olha só Ela não perdeu tempo Foi lá e se atrapalhou Virou pra Rita Cadillac Virou mesmo Olha O moço se chama Júnior É a única informação que eu tenho Júnior Ponto Só isso? E aí ele tava lá E rolou um clima Ficaram E rolou um clima Ficaram E os dois saíram desmontados Olha Que bom Que tenha sido bom Que seja o mesmo Esse é o mesmo da outra foto? É o mesmo É o mesmo Só que aí ele tá Com a blusa vermelha Ah lá ele tá com a jaqueta Já que tava frio Pensei que a Rita tivesse beijado duas bocas Na mesma noite Isso deixa mais pra mulher cada na balada Mas tudo bem Gente Olha Ah o Felipe também tinha o preço das alianças do Guimei e da Lecha Isso Porque se o vestido dela custou 100 mil reais E aliás ela apresentou o segundo vestido Porque é igual a princesas né É assim tem o vestido da cerimônia e tem o vestido da festa Ela mostrou também o segundo vestido Mas o preço das alianças não ficaram atrás né Felipe? Olha não o par da aliança ficou em 85 mil reais 85 mil reais Ela é toda cravejada de diamante e rubi Nossa E é feito pela stylist Olha que linda gente Eles contrataram né uma personal de Al Leury Sim Que faz aliança e que acaba fazendo design de joias E eles olha que peça linda gente É só que aí o rubi É em ouro Olha o rubi é no meio ó Tá vendo? Olha ali ó Ali embaixo ó Ah talvez um rubizinho Isso Mas eu acho que no dele olha Você pode perceber No dele eu acho que não tem rubi Entendi Só tem rubi no dela Porque você pode perceber que o anel da noiva é menor Anel da noiva é menor Gente que horror Pra espiar da pronta O A Lá ele mostra Isso A aliança da noiva é menor E a dele eu acho que não tem rubi Talvez não seja dele Parece que não tem mesmo Mas tem aquela foto dos dois mostrando as alianças também Que é uma foto bem bonita Se vocês não tiverem aí Custou quase 90 mil reais Aqui ó A faixa de rubi na outra Coloca essa foto de novo aí Nessa dá pra ver É na dela mesmo É na dela Parece que na dele Onde ele tá ostentando lá a aliança Parece que tem uma faixa escura Será que ele fica com a de rubi? Será que ele fica com a de rubi? Será que ele fica com a de rubi? Pode ser Deixa eu conferir aqui no Instagram Porque na verdade assim Você só vê rubi numa aliança Essa pode ser ilustrativa né? Não Você só vê não Já é a do casal Já é a do casal? Já é a do casal mesmo É verdade Olha lá não tem? Tá vendo? Uma faixa escura? Uma faixa escura Então talvez o rubi tenha ficado com ele né? É a dele É a dele Olha só Espera aí Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui Pra vocês verem Vê se dá Porque eu não posso soltar Dá aqui É a dele É a dele A dele que tem a faixa de rubis Estranho né? É não A gente pensava que fosse diferente Quem tiver mais tatuagem fica com a outra Com essa daí 85 mil reais Nossa 85 ouro de 18 quilates Toda atravejada em diamante E rubi E o vestido? Você viu como ficou o vestido? Eu vi O cara diz o vestido O vestido Estragou todo o vestido Já já a gente mostra pra vocês Bom cadê o vestido da Lecha Que tava todo estragado? Por que que estragou? Encardido De dançar Ah ficou encardido Ela pulou Ela dançou Ela fez tudo com o vestido Ah então ela fez com o segundo vestido Vamos ver Eu tenho um milhão de roxos espalhados pelo corpo Gente eu pulei tanto no meu casamento Mas eu aproveitei tanto no meu casamento Um milhão de roxos Meu Deus Não pede uma noiva Vamos estar com o meu vestido Estragou Que meu vestido está Ficou Ai Tô de cabeça É a cachaça Até pedir perdão Israel Olha Essa obra de arte que você fez pra mim Mas olha como é que tá Meu Deus Olha só Meu Deus Gente Uma obra de arte mesmo Do Israel Valentim O povo bebe Cem mil reais E olha como ficou Gente Derrama a cachaça no meio do salão Aquele rastapé Começa a pisar Vira aí esse pano de chão aí Ela falou a cachaça mesmo Que barato gente Meu Deus Até pedir perdão Israel Olha Essa obra de arte que você fez pra mim Mas olha como é que tá Olha como é que tá Olha Caraca Eu pensei que fosse só lá na zona leste Que tem um forró Chamas a bombão Que de madrugada Fica aquele descampado Tudo cheio de barro O povo pisando no vestido da mulherada Não Não Ali no Moema também tem Viu só Diz que o casamento comeu solto Viu Diz que foi incrível Até as sete Da manhã Uma rave Diz que tinha sete horas da manhã Tinha gente Diz que animação Arrumaram até a mesa do café Sério mesmo Gente ó Isso que é aproveitar bem A festa de casamento Tem que ser assim mesmo É uma data pra sempre Não gosto de protocolo Acho que tudo existe pra ser quebrado Exatamente Ainda mais em festas Programa da Maju Já já você conta? Conto Então tá bom Programa secreto da Maju Isso que o Bunier também vai ter no canal Acabo Ah já programa É Deixou o Jornal Nacional E foi procurar outro rumo Aí Vlad Conta pra gente Programa secreto da Maju Então Além de fazer a previsão do tempo Nos telejornais lá da Globo A Maria Júlia Poutinho Parece que vai ganhar uma atração E dizem que ela vai dividir a apresentação Com a Fernanda Yang Falaram que estão desenvolvendo aí Um novo programa pras duas No canal Acabo GNT Só que eles ainda não deram nenhum detalhe Sobre o formato do programa A duração Ela escreve mais do que a tua Mas as duas vão dividir a apresentação Ela que já fez sair a Justa Fez algumas participações Estão querendo desenvolver essa atração nova agora A única coisa que se sabe É que vai ser dirigida pelo Marcelo Seba Que já fez vários trabalhos Já dirigiu videoclipes Roteirizou inúmeras produções Mas assim O que todo mundo está querendo saber Qual será o formato do programa A Fernanda teve no GNT Aquele irritando Fernanda Yang Que ela irritou todo mundo É E que na verdade assim Era um saco Na verdade Às vezes ela faz umas piadas Que só ela entende Então assim Não que ela não seja boa Eu acho que ela é Ela é ótima Escrevendo Ela é sensacional Ela dá um corpo pro texto absurdo Mas ela apresentando Eu acho um meio sacalzinho Eu gosto muito da Maju Eu não sei muito se essa liga Por que não dão logo um programa solo Pra Maju Pra ela comandar Não precisa de escada pra nada Eu acho que a voltagem de uma Não é igual a da outra Não é A gente estranha Mas precisa ver na prática De repente a gente morde a língua também De repente vai dar tudo certo Uma tem química com a outra E seja aí uma atração Que vai agradar todo mundo A gente tem que dar tempo ao tempo Eu também sinto uma estranheza Nessa dupla Muita Uma é 110 e a outra é 220 É Vamos acordar Mas pode ser que com o tempo Às vezes ela consiga pegar a acidez da Fernanda Vai saber Um ritmo Eu acho que a Maju é muito Quietinha, ponderada Então por isso que eu acho que eles Já não arriscam de cara Pra não queimar a Maju Ela vem aí numa carreira Num crescendo muito interessante Ela já conquistou a simpatia do público Então vamos aquecer Amadurecer Depois solta E se fosse de repente Pra fazer alguma coisa com a Maju Eu colocaria ela até no saia justa Eu acho que no saia justa Seria uma boa experiência Eu também acho Ela iria mandar muitíssimo bem no saia justa Maravilha Bela sugestão essa daí, né? Erro de novela Erro de novela Mais um Primeiro foi o cidadão lá no barco Quando tava lá o Miguel É Com o filho Agora Com o filho não Com o menino O filho da Luzia Da Luzia Agora A Laureta Vai com o Robert Val Mexer no Cofre de uma socialite Eis que Eis que Você conta Aparece algo no espelho Ah, já, já Você vai saber O que é esse algo Que aparece no espelho Gente, essa novela Vai pra geladeira hoje, hein? Olha só Laureta tá lá tentando abrir o cofre com o Robert Val E depois que ela digita a senha lá Quando ela abre a porta do armário, do closet Surge ali um espelho E quer ver? Olha lá Ela descobriu que ela Olha lá Ó, onde estão os rapazes lá? Talvez o cinegrafista e seu auxiliar Tudo é equipe de produção lá Tudo é exagero Mas você vê o câmera e mais alguém lá Que possa ser A gente tem a foto Na foto eu acho que isso fica mais nítido do que na própria imagem E você sabe que lá na Globo Tá todo mundo preocupado Porque já é o segundo erro Segundo erro Um capítulo de novela É muito caro E o pessoal já tá fazendo uma comparação Da direção do Denis Carvalho Com a Maria de Médicis Falando que no tempo da Amora Maltner Em A Regra do Jogo Não tinha isso Mas cadê os continuistas? Continuista ou continuista? Eu não sei o que que tá acontecendo Porque são erros crassos, né gente? Erro primário Coisa de amador mesmo Não pode Olha, no primeiro capítulo Que foi um capítulo perfeito Pra mim é o melhor da novela Até agora Foi essa história No primeiro capítulo Aquele homem no barco Deitado Parecendo um morto lá Uma coisa horrorosa Depois recicla cenário do hospital Você acabou de ver Em outro lado do paraíso Você vê Depois o mesmo cenário do tribunal Do outro lado do paraíso Que você acabou de ver Você vê de novo nessa novela E agora vem o erro do espelho Estão brincando Como telespectador Cadê o padrão Globo De qualidade? É isso que a gente fica perguntando Mas o problema todo Não é de continuidade É de edição De edição É Como é que editor Não vê uma coisa dessas? Vai pro ar E tem a de quem assina a direção É o Denis Carvalho E ele que tá sofrendo As críticas lá É o Denis Internas da Globo Toma aí Dá uma bronca Meu Ó Vai pra geladeira É mistura De edição Com direção Marlita A novela toda Sabe tudo É se bobear Fica aí a novela toda Tá aqui Segundo o sol Vai pra geladeira O homem O corpo A gente perdoou Porque o capítulo Foi muito bom Esqueceram de pintar um Novela A gente até brincou Mas mais esse agora Não dá Aí a geladeira Faz assim Só uma sugestão Se tiver mais um erro A gente não tira Até a novela Cola lá no fundo Até acabar A novela E a Luzia tá voltando Como DJ agora É Mas pra que aquela cara Pintada Falaram que é pra não ser reconhecida Aliás Como é que a pessoa Volta do exterior Voltou de navio de novo? Sei lá Deve ter conseguido Uma identidade falsa Nossa Bom Já já A campanha Vaquinha Virtual Pro Caisar Conseguir De 400 mil A 1 milhão de reais Pra finalmente Trazer a família dele Pro Brasil Vou explicar o porquê Já tem um monte de gente detonando Mas não é o que vocês estão pensando Em um minutinho Bom De volta aqui ao nosso programa Felipe Campos Tem um bafão Que chegou agora Pois é Olha O novo formato do programa do Gugu Que é o Cut Comigo Que é aquele programa incrível Que tem aquele Sem jurados Aquele cenário Sem jurados Sem jurados Aquele cenário Que é uma parede absurda Já tem dois jurados Confirmados Que são as irmãs Galvão Olha só Que legal Adorei Adorei Esse programa vai dar o que falar O Gugu vai arrebentar Olha aqui A vaquinha virtual Para Caisar da Dur É o seguinte Gente O pessoal fica falando Mas e os carros E os 150 de segundo colocado Nada disso dá Pra trazer os pais Da Síria Pra cá Não Não dá Se desse Ele não tava Aceitando E isso Depois que os fãs Pediram Vários e vários dias Aceita nossa ajuda Aceita nossa ajuda Aceita nossa ajuda É que ele aceitou A ideia De uma vaquinha virtual Pra juntar Pelo menos 400 mil reais Pra poder trazer os pais De lá pra cá A Rede Globo Continua com Todas as coisas Que tinha falado Contato com a ONU O Caisar continua Como embaixador Daquele departamento Da ONU Das organizações Das Nações Unidas Organização das Nações Unidas Para os refugiados Tudo que foi prometido Tá seguindo o trâmite Ele não tá Abandonado nessa história Mas tudo isso Leva muito tempo E cada dia Numa guerra É um perigo de morte Então realmente Se ele tivesse o dinheiro Ele já podia trazer E adeus burocracia O que fosse Se dá pra agilizar Então o problema Do Caisar É ele não ter essa grana Na mão Pra poder já trazer Pra cá Porque aí ele paga A fortuna que é Pros pais saírem Legalmente do país É muita grana mesmo Gente É coisa na base Dos 400 mil reais Por isso Os fãs tiveram a ideia De fazer Essa vaquinha virtual No meu Instagram Tem o nome Dos divulgadores Da vaquinha Porque vai começar A aparecer Muita vaquinha falsa Né Estão lá Qualquer dúvida Vocês acessem O Twitter O Instagram Desses dois Divulgadores O Franklin E a Bel Kerber E aí vocês vão ter Todas as informações Também mantendo vocês Informados aí É uma questão De realmente Agilizar E tirar os pais Desse perigos Desse perigo real Tá Gente Tem imagens Do novo ultrassom Que a Sabrina Sato Fez hoje Tá tudo Muito bem Com a japinha Firme E forte Olha Ela e o Duda Nagli O pai do bebê Postaram aí Essas imagens Ele no Instagram Dele Ela no Instagram Dela E o coraçãozinho É aceleradíssimo No início de gravidez É muito interessante Isso mesmo E o Duda postou Vários coraçõezinhos Lá embaixo E tá tudo firme E forte A Sabrina tá dizendo Que ela tá pra mudar De apartamento E quando ela mudar De apartamento Aí sim ela vai fazer O quartinho Do bebê O quartinho Da japinha Ah dá a mão De ser oferecida Adoramos Essas imagens Muito legais Sempre é muito emocionante Um bebezinho No útero Se desenvolvendo Tá tudo muito bem Graças a Deus Tá certo Contatos E lá em obuxicho.com.br Tem uma atriz Pedindo emprego Através das redes sociais Acontece né É uma atriz Excelente E uma grande atriz Uma grande atriz Faz parte da história Da telenovela brasileira Uma grande atriz De verdade Viu Contatos E segue lá Felipe H. Campos No Instagram Felipe Campos Campos no Facebook De segunda a sexta Com os bafões Do Felipe Com os bafões Do Felipe Olha aqui gente Tá lá no meu Instagram Mas eu vou mostrar pra vocês O nome dos responsáveis Pela divulgação Da vaquinha virtual Do Caisar Vocês estão vendo Aqui né Deixa eu ver se eu sou péssima Aqui é o Franklin Kerber Tá Eles fizeram live Estão fazendo hoje a tarde Não sei Pra explicar tudo direitinho Como vai ser E Bebel Kerber Também São Ela e o Franklin Formam a dupla De divulgadores Dessa vaquinha Pro Caisar Amanhã eu dou mais detalhes Pra vocês Hoje o nosso tempo Estourou Tá Amanhã a gente se vê Três da tarde Mais uma tarde É sua Super beijo Valeu Tchau